Como é que é meus dogs? Hoje trago-vos um vídeo extremamente diferente, não para melhor, acho eu, pelo menos face ao tema que eu vou abordar. Vou vos ser muito honesto, sem dúvida que eu sou uma pessoa que sempre gostou de vídeo, desde que eu faço vídeos. Aliás, editei os meus primeiros vídeos com 8 anos de idade, na altura do Call of Duty, e postei no YouTube já nessa altura. Portanto, eu já tenho este gosto por fazer vídeos e partilhar esses vídeos com a internet. Como vocês sabem, eu tive a fase da música, diverti-me imenso, acho que conquistei também bastantes coisas com a música, tive a fase de produção de vídeo, fazer vídeos para outros artistas, entretanto comecei a entrar mais na onda do short content e acabei aqui no YouTube. E eu devo dizer que, epá, esta comunidade, aqui em Portugal, pelo menos, é das coisas mais tóxicas que existe. Eu acho que é impossível para alguém ter sucesso e partilhar esse sucesso na internet. O português tende sempre a tentar diminuir e fazer sátira de tudo o que avança mais ou tudo aquilo que é fora do normal. Tentam sempre diminuir e passar uma imagem de que ou somos uns esquemas, ou somos bonecos, ou somos... Vocês sabem essa porcaria toda que é dita. E vou vos ser direto. A razão principal pela qual eu estou a decidir parar de fazer vídeos é mesmo devido ao facto de, pá, estarem constantemente de chamar-me número 2 ou window. Parece que as pessoas têm uma, não sei, uma mente tão quadrada que é do género ninguém pode conseguir atingir as mesmas coisas, ou gostar das mesmas coisas, ou ser de uma certa maneira e lá está. Eu dou-me muito bem com o número e desde o dia 1 que me dei muito bem com ele, somos bastante parecidos e com o resto do pessoal também. Mas é isso, epá, é número 2, número da Wish, número da Temu. Parece que é extremamente complicado tu seres tu próprio online porque as pessoas vão-te pintar como elas querem e principalmente se tu tiveres sucesso, tu conseguires atingir coisas marcantes, é isso que as pessoas vão fazer. Portanto, este é o fim, é um adeus. Eu vou continuar, obviamente, com os meus negócios e a evoluir, mas desta vez vou partilhar as minhas conquistas com as pessoas que são mais próximas a mim, a minha família, os meus amigos. E é isso, até à próxima, se houver. Portanto, fiquem com os melhores momentos e adeus. Como é que é, meus cães? Sejam-me convidados a mais um vlog. Este é o Rafael. Que tu faz de puta? Vamos trabalhar! Uma pizza, meus cães! Composte-me um bote. Fazer pião! Não, não faz isso! Hello, my kind sir. What do you mind telling me? Where should I go to fuck your mother? Oh, yeah, fuck me. Tá bem, calma. Xé, mas o que é essa merda, caralho? Então está-se a passar? Está a falar com o pai ou o quê? Está a falar com o pai a pedir que está para sair no Lust ou o quê? Cavalos, mano. Estamos a ver que cavalos, mano. Isto é... e a B20. What? Estou full numa festa de bet. Hoje, marquei um almoço com a minha ex-namorado. Não, mas é sério, já está chegando a pessoa, já está chegando a pessoa. Hoje é o grande dia. Vamos para a Tenerife. Eu fui assediado. Pessoal, eu confesso, quando estamos a aterrar eu tenho um bocadinho de medo. Há bocado, estava eu todo burrado e este galhozinho, imagina ver um missão da Rússia, boy. E eu, mano. Essa aí é mais ou menos do meu tamanho. Segue-se no primeiro encontro. Se houver uma química, sim. Tem que ver química. Não vale a pena. Vai a cima. Vai a cima. Abaixo. Vai a cima. Vai a cima. Vai a cima. Vai a baixo. Já está. Já está. Já foi. É uma história. Ah, caralho. É o moço. Cozinha com o caralho. Cozinha com o caralho. Cozinha com o caralho. E então. Nós estamos a ir fazendo o caralho. Fiquei foi com os dentolas do meu pai. E aí, mano. E aí, puta, estás estúpido. Rapazes, digam só. Suivander não é bem parecido com o América. Eu vou ver, vai. Ah, cara. Suivander, fecha-fecha. Suivander, fecha-fecha. Suivander, fecha-fecha. Suivander, fecha-fecha. Ontem, sempre fiz negócio. Gosto de chá preto, quer dizer, como amigos. Isto dá-me tesão. E finalmente decidi assentar em Lisboa na Infinity Tower. Vamos então aqui à varanda ver a vista com mais detalhe. Rapazes, vejam isto. Esta vista inigualável. Que é lindo. E hoje vamos fazer um tour pela minha casa na Tailândia. Olha, já sei. Vamos chamar por eles. Um parada. Um parada. Aham! Um parada. Um parada. Não dorme com um brocha. Amelete. Amelete! Um parada. Um parada. Amelete! Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Eu vou fazer